Música Agora a gente vai falar de um assunto bacana Muda completamente de assunto porque aqui em Campo Grande Olha que coisa louca aí Neto Sua esposa está à espera de um nenê né Pois aqui em Campo Grande uma mulher deu à luz sozinha Na casa onde ela mora Eu quero agradecer já o comandante dos bombeiros O Coronel Ciel Que deu todo o atendimento para a gente Para a gente poder localizar essa senhora Para a gente poder contar essa história para você Coronel Ciel muito obrigado os bombeiros que nos atenderam Vamos entender melhor essa história Mostra aí para a gente Neto Foi na casa humilde do Jardim Noroeste que Marcela nasceu Sem nenhuma assistência Maria deu à luz sozinha Estava lavando roupa e com dor já né Só que nem continuei lavando Até as nove e meia por aí continuei lavando Aí até que no momento eu não aguentei e deitei No que eu deitei a bolsa rompeu Meus dois filhos aqui junto comigo sozinha Apesar de não ter sido uma gravidez planejada A Maria fez todo o pré-natal Estava tudo correndo bem Ela tinha acabado de entrar no nono mês de gestação E sabia que em poucos dias daria à luz Só que a Marcela resolveu antecipar as coisas Foi ela quem cortou o cordão umbilical com essa tesoura O filho mais velho de apenas quatro anos assistiu a tudo Ele viu o neném nascer e ele viu a placeta caindo Então ele achou que era dois bichos Depois que o neném chorou Que ele viu que era uma criança Sebastião estava trabalhando Chegou quatro horas depois Mãe e filha passam bem A família cresceu e com ela também aumentaram as necessidades Sebastião é carpinteiro Ganha pouco mais de 500 reais por mês A necessidade cresce, o gasto cresce E no momento eu estou construindo Eu pretendia acabar a construção antes de dar a criança nascer De fazer a cobertura, tudinho, né? Colocar as portas Deixar o quarto dela tranquilo Para colocar outras crianças, né? Mas como ela já veio antes, eu não terminei Aí agora tem que ser... Vai demorar um pouco E quanto mais demorar vai ser mais difícil, né? Pai e mãe querem garantir o futuro da caçula Que mesmo tão pequena Já provou que tem vontade de viver Que bacana, hein? Olha, eu quero dar os parabéns Para a dona Maria Marleide da Silva Mãe, gente que balança Para o seu Sebastião, parabéns Desejar a Marcela que nasceu em casa O irmãozinho de quatro anos viu Olha que coragem É Deus, hein? Dá graças a Deus Deus é bom demais, gente Isso é milagre de Deus Porque é lógico No passado, lá atrás Muitas mães tiveram um bebê assim em casa, né? Agora sozinha É uma coisa maravilhosa Ó, vamos dar um presente do Balangelo Ô, 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 ô Vem cá Mostra aqui, Dinei Ô, Marcelo Já nota aí o endereço da dona Maria Marleide da Silva E do seu Sebastião Que eles levaram esse cestão aqui Para poder dar uma ajuda nesse primeiro mês, hein? Então, dona Maria Marleide da Silva e seu Sebastião Vocês ligam para a nossa produção Tá? No 33483928 Mas pode ligar amanhã, não tem problema Vocês já levaram E olha Deixa eu vir aqui com o Semi A família, vocês viram, né, gente? Precisa de doações Roupas, fraldas, carrinho Berço e alimentação Nós do Balangelo Geral já demos uma força Oferecimento do Fortacadiz Vamos dar um cestão para eles Agora, quem quiser ajudar Pode entrar em contato pelo telefone 33483940 33483940 Beleza? Beleza, Neto?